Você esperou começar o ano de 2019 para ter aquele sofá bem aconchegante na sua casa, aquela sala de jantar bonita? Então, vamos começar porque o feirão de estofados começa com tudo aqui da RCA. Este lindo sofá, retrátil, reclinável, super pilo, super confortável, a medida dele é R$ 2,35. O preço, acredite, de R$ 3,990 por apenas R$ 2,290, pode fazer este valor em 10 vezes. Olha este sofá, a medida dele é 2 metros, ele também é retrátil, reclinável. Gente, é uma mega promoção que eles estão fazendo, tá? O preço era R$ 1,990, agora por apenas R$ 799, pode fazer este valor também em 10 vezes. É um outro sofá, o que não falta aqui são sofás, né? Este daqui também é retrátil, reclinável, a medida dele é R$ 2,40 com pilo e o preço R$ 2,990. Agora, falou que está assistindo no nosso programa, vai sair por apenas R$ 1,590, pode fazer este valor também em 10 vezes. Essa sala de jantar, para você compor aí o visual, o ambiente aí na sua casa, vai ficar linda, né? Tem na medida R$ 1,20 por R$ 1,90 ou R$ 1,10 por R$ 1,10, com quatro cadeiras em suede, laqueada, maravilhosa. De R$ 2,990 por apenas R$ 1,890. Painel, R$ 1,70 por R$ 1,60 por apenas R$ 299. Já aproveita, leva o rack por R$ 299 também. É só aqui no Feirão de Estofados da RCA. Hoje nós estamos na Rua Boituva, 22 da Vila Teixeira, são quatro endereços em Campinas, você vê aí no site, tá? Mais informações? Passa um WhatsApp para 971-352861. Você já sabe, 2019, a sua casa é muito mais bonita, muito mais aconchegante, é aqui no Feirão de Estofados da RCA. Corre para cá porque você vai gostar.